Alô galera do YouTube, tudo certinho por aí? Estamos aqui mais uma vez para conferir o Astral da Semana. E aí, já se inscreveu no meu canal? Conto com a sua força, preciso da sua força, né? Da sua inscrição para chegar aos 100 mil inscritos, beleza? Olha, esta semana a Lua passa por Sagitário, Capricórnio e Aquário. E na quinta-feira, Mercúrio, o planeta da comunicação, entra em Leão, o que pode ser muito bom para as coisas do amor, porque o papo vai correr solto e alegre, seja na conquista, seja na vida dois. E nesta terça-feira, dia 29, às 5h14, começa a Lua crescente, que costuma trazer movimentação intensa, embora sem muitos resultados práticos. E quem está querendo ter filho, olha aí, hein? A Lua crescente estimula a fertilidade, tá? Vamos então conferir o seu horóscopo. Áries, com a entrada de Mercúrio no seu paraíso astral, o seu poder de comunicação pode abrir novas portas para você. Mas é bom ter cautela com o excesso de confiança, tá? No amor, o céu do seu signo está cheio de estrelas, Áries. Novidades excitantes. Touro, o sol continua iluminando a sua quinta casa astral, mas cuidado lá com assuntos misteriosos, hein? Não confie só na sorte, não. Os contatos familiares serão muito divertidos. O céu do seu amor está firme, né? Mas podem aparecer uma ou outra nuvem carregada de ciúme. Alogêmios, assuntos ligados ao setor escolar ou comercial têm boas chances de progredir. Pode contar também com o apoio de pessoas queridas. Cautela com gente mais velha. E o céu do seu amor está bonito, colorido e cheio de harmonia, gêmeos. Agora é com você em câncer. A lua sagitariana prevê um começo de semana muito bom para as coisas do trabalho. Então fique esperando ajuda ou que as coisas caiam do céu, hein? Lute mais pelos seus objetivos. Já no amor, o céu do seu signo está um pouquinho nebuloso, hein? Pega leve, tá certo, câncer? Leão, com a entrada de mercúrio no seu signo, a sua comunicação e o seu poder de percepção vão ficar muito mais evidentes. Aproveite também para contatos importantes e para melhorar a sua situação financeira, viu, Leão? As estrelas vão brilhar intensamente no céu do seu amor. Virgem, questões familiares devem dominar suas atenções no comecinho da semana. Quem trabalha com mulheres ou com produtos femininos pode ter ótimos resultados. Tudo bem com a saúde. O sol domina o céu do seu amor, mas se bobear, o mau tempo pode chegar, hein? Alô, Libra! Se ligue, Libra, se ligue, porque revelação de segredos ou obstáculos inesperados podem afetar os seus planos. Já os seus amigos não medirão esforços para lhe dar o apoio necessário. Apesar de alguma escuridão, as estrelas começam, né? Começam a aparecer no céu do seu amor. E escorpião, hein? Os astros estão conspirando a seu favor, escorpião. Principalmente para quem está à espera ou lutando por melhora na situação profissional. Seus amigos vão propiciar contatos sociais proveitosos. Júpiter! Júpiter continua pedindo cautela com dinheiro, hein? O céu do seu amor está brilhante, mas a sua vontade de se destacar pode prejudicar. Valeu? Sagitário! Você vai se convencer de que precisa ter mais disciplina para vencer no trabalho ou na parte financeira. Com gente jovem ou de lugar distante, Sagitário, é bem possível que você consiga aquilo que tanto deseja, hein? O sol volta a brilhar no céu do seu amor e o seu papo entusiasmado vai ser decisivo. Capricórnio, fatos inesperados no começo da semana podem acabar afetando o seu otimismo, tá? O sol virginiano, porém, ilumina os seus interesses financeiros. Surpresas com pessoas de longe. O céu do seu amor está instável, hein? Tudo vai depender da sua habilidade. E agora Aquário. Aquário não se intimide se aparecerem ideias diferentes das suas, né? No fim, elas podem até te ajudar a atingir os seus objetivos, perfeito? Evite crítica pesada à pessoa querida. Poucas estrelas no céu do seu amor, mas com uma boa dose de compreensão, tudo pode mudar. E finalmente Peixes, o sol em virgem pode sempre aumentar a sua disciplina, a sua determinação e isso vai acabar fazendo toda a diferença em suas conquistas, viu Peixes? Semana favorável para assuntos ligados ao trabalho ou à saúde. E o céu do seu amor está meio apagado, né? Mas sabendo usar sua intuição, as estrelas vão brilhar novamente. Valeu, valeu pessoal. Não se esqueça e não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque só com a sua força eu posso chegar aos 100 mil inscritos, tá certo? Domingo que vem estaremos de volta. Uma semana de alto astral, de saúde, sorte, amor e muita felicidade para você, tá? Música Música Legenda Adriana Zanotto